Quer me culpar de quê? Esperando, não tem por que ficar se torturando Eu sempre fui sincero, abri o jogo com você Agora eu sou vilão, mas nunca te enganei E sempre disse a sua tesão Não vem querer chamar isso de nossa relação Que agora está apaixonada Vou te confessar, me entregar Eu sou o príncipe do amor Muito prazer, eu sou O tal ladrão de coração O tal ladrão de coração Pode até tentar se esquivar Se esconder do meu calor Muito prazer, eu sou O tal ladrão de coração O tal ladrão de coração Quer me culpar de quê? Eu não te prometi uma aliança Nem lembro de ter dado esperança De ter um relacionamento sério com você Tem, mas se quer saber Já tem outra na fila esperando Não tem por que ficar se torturando Eu sempre fui sincero, abri o jogo com você Agora eu sou vilão, mas nunca te enganei E sempre disse a sua tesão Não vem querer chamar isso de nossa relação Que agora está apaixonada Vou te confessar, me entregar Eu sou o príncipe do amor Muito prazer, eu sou O tal ladrão de coração O tal ladrão de coração Pode até tentar se esquivar Se esconder do meu calor Muito prazer, eu sou O tal ladrão de coração O tal ladrão de coração Vou te confessar, me entregar Eu sou o príncipe do amor Muito prazer, eu sou O tal ladrão de coração O tal ladrão de coração Pode até tentar se esquivar Se esconder do meu calor Muito prazer, eu sou O tal ladrão de coração O tal ladrão de coração